De Que Me Adianta Satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão, saiba galopar Eu vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá Por Nossa Senhora, meu ser tão querido, vivo arrependido Por ter te deixado, essa nova vida, aqui da cidade, de tanta saudade Eu tenho chorado, aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém Eu tenho pensado, eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema Que eu fui criado, vou aqui cantando, de longe escutando Alguém tá chorando com rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do nosso regato que corta as campinhas Ao domingo eu ia passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas E doce lembrança, daquela festança Onde tinha dança, e lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha, já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nessa madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, um galo cantando O iambupiano não escureceu A lua prateada, flareando as estradas A elva molhada, desde o anoitecer Eu preciso ir, pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer